Produção, tá gravando? Tá? Tá? Tá bom. Bem-vindo ao canal Faz Com Marquinhos. Eu vou ser aqui pra dar um aviso rápido. O aviso é... O meu canal vai mudar de nome. É isso mesmo. Por que estão se perguntando? Nossa, mas por quê? O porquê... É... A parte daí. O porquê é... Quando eu pesquiso o meu canal, não vai aparecer lá em cima. Então, não vai aparecer. Faz Com Marquinhos. Parece tudo sobre Marquinhos. Não parece nada sobre o meu canal. O meu canal vai mudar de nome. E o nome do meu canal é... Tio Faísca Marquinhos. Vocês perceberam alguma coisa diferente no meu canal? Tipo o nome? Tio Faísca Marquinhos é o meu canal. Vou esperar todo mundo visualizar o que assiste no meu canal. Pra ninguém estranhar. Então é isso. Tchau! Tchau! Tchau.